O CT Segurança nasceu com o propósito, unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construí um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de co-working dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança. Ao vivo, segunda a sexta, das 8h às 8h45. Seu programa matinal, para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo, com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis. O Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Vantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa, Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CT Cast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e, unidos, somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Bom dia, estamos ao vivo. Fala, guerreiros! Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todos os dias nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45, porque o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes. E é muito legal estar todas as manhãs aqui com vocês. Eu, Kleber Reis. Silvano Barbosa. Cristian Biswal. Adalberto Benhaja. E o nosso convidado especial de hoje, grande Tiago Pavani, da ISC Brasil, está aqui com a gente. Bom dia, Tiagão. Bom dia, guerreiros. Uma satisfação estar aqui com os senhores. Uma honra. Vamos lá, mais uma semana. Eu sou um fã assíduo aí do Café da Manhã aí. Acompanhei nesses quatro meses aí, a grande maioria. E parabéns pela programação. Uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá. Hoje é o episódio. E vamos fazer a pergunta. Já que é um fã assíduo, qual é o nosso episódio de hoje? Qual é o número? Galera, hoje é o nosso episódio de número... Adalberto? 89. 89? 89, cara. É muito legal que a gente possa trazer informação, transformar essa informação em conhecimento, benchmarking, boas práticas. Grandes gestores já passaram aqui pelo nosso Café com Segurança. E esses episódios, galera, ficam gravados aqui no canal do CT do YouTube. E a gente também está transmitindo para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica e do CT Segurança. É muito legal ter aqui vocês conosco. Mas a gente acaba interagindo com o pessoal do chat aqui do YouTube. Então, galera, vem para cá para o YouTube. youtube.com.br CT Segurança para poder interagir com a gente aqui no chat. E vamos ver quem chegou cedinho. A galera chega cedo. Nós temos uma audiência cativa aqui no nosso Café com Segurança. E o pessoal que já chega de manhã já sabe, né? Colocou o nome. Antes, a gente vai fazer esse momento e vai falar o nome de todo mundo que está aqui porque eu tenho um auditor de leitura de chat, Christian Wisbal. Ele já está de olho. Ele fica assim, ó. De olho para ver se eu for ver. Como que é? Fica com a mão. Não pulo ninguém. É o Subinelli. Eu não vou te pular hoje, meu amigo. Grande Elcio, da PGB Protect. Falei ele primeiro. Pronto. Alan Silva, o Riro está aqui com a gente. O Everton Lima, da PGB Protect. Coronel Ramalho, aeroguarde na área. Muito legal. O Lima, lá da Ibragesp. Autodefesa Brasil. Campo segue, cara. Está na área também. Já esteve com a gente aqui falando sobre tecnologia 360 graus. Maringá TI. O Roberto Coletti. Grande Coletti. Tacada de mestre, meu amigo. Bom vê-lo aqui conosco. Josué Paz. Grande Josué. Tem programação do Josué hoje, inclusive, né? Segurança em pausa. Com o grande Josué. A gente vai falar da programação do CT daqui a pouquinho. O Dionê, da Protect. A Vianne. Zé Roberto Dias. Com a gente. Techboard de Latam. Benedantas. O Eita Magal. Grande Eita já esteve conosco aqui também no café. Fernando Soys Silva, da Performance Lab. Margarido. Sandro, da DirectX. O Renato Buiu. Grande Buiu. Paulo Bomfogo. Carlos Irochi. Rodrigo Camargo. A Jaqueline Lima. Quem mais está conosco? Nuno Bispo. O Nuno Bispo. Grande Nuno. É do time, hein? É do time. ISC na área. Alan Silva. O Lucas. O Marcos Antônio. A Eleni. Quem mais? O Jefferson Fonseca. Canaia Lima, da ISC também, do time conosco. Marcos Paiva, o Eduardo Miguel, o Fiore. É isso aí, galera. Agora tem uma coisa interessante. Você não pulou o Elcio Binelli, mas o Elcio Binelli não está no chat. Não, mas eu não pulei justamente. Ele está esperando eu falar e daqui a pouquinho ele aparece aqui. É que tem o comandante. O comandante Luca também, cara. Ele está com a gente todo dia. Grande Coronel. Para você que nos assiste em espírito, irmão, seja bem-vindo. É o senhor. Essa galera está ouvindo a gente. O Gabriel, por exemplo, é um cara que assiste café com você. Fica branco, eu acho que ele está atrasado. Deixa eu falar. Estou sem educação. Aí, eu estava comentando com o Gabriel. Grande abraço, Gabriel. O Gabriel me manda mensagem. Ele fala, cara, eu estou vendo pela TV Smart aqui e não consigo interagir com vocês. Então, tem muita gente aí que está com a gente também. Ou, às vezes, está no carro e está ouvindo lá o nosso café com segurança. Galera, é muito legal gerar conteúdo para nós. Você mandou um abraço para o Binelli? Eu falei. Está só para saber. Está bom. E o Sérgio Viana? Eu falei. O Coronel Sérgio. E o Cindy? Cindy. E outra? Douglas Carreto. Então, é que eles viram agora, Christian. O nosso momento já foi. Acabou, Christian. O Renato Buil está falando que o Kleber está falando em nome de quem vai ver depois na gravação. Exatamente. Quem mais vai ver na gravação, Kleber? Fala para a gente. Isso é visão de futuro, meu amigo. Exatamente. Cara. Vai, Verdina. Me diga. Quem vai ver, o Jacob? Vai, Verdina. Galera, é muito legal que a gente possa... Eu falo que é um grande aprendizado para nós também fazer esse programa. É sensacional. E a gente tem também uma programação do CT Segurança. Uma intensa, uma intensa programação a semana inteira. Hoje, segundo, tem uma semana repleta aí de muita programação. Silvano Barbosa, como está a nossa programação desta segunda-feira? Nesta segunda-feira, Kleber, nós temos na programação do CT agora... Kleber, Diná, mãe. Tiago Pavani. Na sequência, a gente tem, às 17 horas, a arquitetura da segurança. Às 18h30, nós temos o Fala Guerreiro com os guerreiros aqui, que fazem parte do nosso CT Segurança. Falando sobre Bullards, que agora tem nome e sobrenome. Bloque segue Clearzone Brasil. E às 19h30, nós temos ele, José Paiva e a equipe, no Segurança em Pauta, falando em Indústria 4.0, Homem ou Máquina. E essa live do Fala Guerreiro também é uma live especial. O pessoal da Clearzone Brasil vai até o CT, vai usar a auditória, vai mostrar o produto funcionando na prática. Vai ser bem legal. Top. E quem quiser fazer isso, o que precisa para poder fazer um programa Fala Guerreiro? Só precisa ser membro do CT e agendar com a gente. Quer apresentar a sua solução? Você é membro do CT, manda uma mensagem para a gente, manda um WhatsApp para o telefone do CT, um e-mail para o contato, rouba CT Segurança. Vamos agendar uma data e você, que é membro do CT, apresenta a sua empresa, a sua solução. E para quem está no chat, ou quem está assistindo a esse programa, depois de gravado, tipo Mãe de Ná, eu já sei quem vai ouvir, e fala, mas como se tornar um membro, Christian Biswal? ctsegurança.com.br. E, aliás, Cleber, isso me lembrou de uma coisa também. Bem, algumas pessoas têm mandado mensagem para a gente, porque a gente está com uma programação de emissora. Basicamente, ao longo do dia, são normalmente cinco programas. E algumas pessoas falam, puxa, mandei uma pergunta e não foi respondida. Às vezes não dá tempo, o palestrante está conversando. Por exemplo, eu gostaria de saber aonde o Thiago corta o cabelo. E, às vezes, não vai dar tempo de responder esse tipo de pergunta. Mas, se você quer fazer uma pergunta que vai ser respondida, vai ser feita de qualquer jeito, tá? Tipo, a gente vai fazer a pergunta, manda aqui para a gente pelo Superchat. Você usa no Superchat e qualquer pergunta feita pelo Superchat vai ser respondida em qualquer um dos programas do CT de maneira obrigatória. Caramba! Novidades! Superchat ativo aqui no nosso chatezinho. Tem uma carinha, tem um quadradinho com o ceifãozinho. Clicou ali, faz a sua pergunta. Essa vai ser respondida de qualquer maneira. Legal. É isso aí, galera. Estamos aqui hoje com o nosso grande convidado. Tiago Pavani. E qual que é o tema de hoje? Pessoas no centro do processo de networking e matchmaking. Antes que o pessoal saia do YouTube e vá procurar no Google o que é matchmaking. Tiagão, fala para nós o que é o matchmaking. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu fico muito confortável de falar de networking e de matchmaking, porque isso está no nosso core business. Para quem não me conhece, eu estou responsável pela ISC Brasil, fazem três anos. Eu sou da Reed Exhibitions, nós somos organizadores de eventos. E o nosso DNA, nosso core business, nossa missão da empresa é criar contatos, pessoas, comunidades com o poder de transformar os negócios. Em nenhum momento está falando que nós somos organizadores ou promotores de eventos, mas muito pelo contrário. A nossa missão é fazer exatamente esse encontro, essa necessidade de comprador de soluções com o visitante, e com o visitante qualificado. Então, esse, no fundo, é o matchmaking. E como nós fazemos isso? Aí tem uma série de protocolos, uma série de conteúdos, uma série de ações, de inteligência embarcada que a gente consegue construir e proporcionar. Esse ambiente, esse ambiente de negócios, de conteúdo, de matchmaking, de soluções, de tecnologia, de lançamentos, até de produtos. E, no final das contas, a nossa missão é entregar negócios e o retorno do investimento para os nossos expositores e os nossos parceiros. Então, resumidamente... Basicamente, o Tinder dos negócios. Eu reúno A com B e faço o da match. Sim, por que não? Por que não? Esse é um dos pilares, né? Esse é um dos pilares. Você encontra a necessidade, a solução e cria esse ambiente, né? Esse ambiente de negócio. Exatamente. Muito bom. E o outro é o networking. E, pessoal, quem não ouviu ainda o podcast com o Thiago Pavani, a gente tem um episódio falando especificamente de networking. Está lá no Deezer, está no Spotify, está no Google Podcasts, Apple Podcasts, está em todas as plataformas de áudio. A gente tem um podcast específico falando sobre networking, mas a gente também vai falar sobre networking hoje, né, Thiago? Vamos falar sobre o networking, vamos falar sobre o networking, né? A gente comentou aqui, praticamente, resumidamente, são cinco pilares do networking, né? O primeiro são treinamentos. O segundo, o treinamento, ou seja, é isso. Nesse momento de reclusão, de pandemia, é onde os profissionais vão ser diferenciados, né? Onde eles estão buscando informação, aonde você está se qualificando, é muito do processo aqui, dos conteúdos que o CT desenvolveu e está criando, é muito disso, da necessidade do networking, né? Então, eu tenho acompanhado algum conteúdo de vocês, tem audiência para tudo, vocês estão fazendo com maestria. Desde as oito horas da manhã até as sete e meia, nove horas da noite, é um conteúdo específico para essa necessidade, que vocês construíram para quê? Com a necessidade do expositor para fomentar o mercado, né? Então, essa integração e essa parceria com a Revista Segurança Eletrônica, com o CT Segurança, é muito gratificante para nós, em nome da ISC, porque a gente está integrado na mesma missão, no mesmo valor, né? Onde a gente cresce junto, nesses últimos três anos, aí a gente cresce junto, mas o nosso principal objetivo é o quê? É fomentar a indústria da segurança, é desenvolver nossa indústria de segurança, é capacitar os profissionais, né? Como? Como uma comunicação clara, transparente, muito do processo de gestão, de liderança, aí entra no terceiro pilar. Os processos de vendas e os processos de como você gerencia o seu pipeline e, no fundo, no fundo, o quinto pilar é o trabalho em equipe, né? É como você desenvolve pessoas, é como você lidera a equipe e como você constrói isso com a equipe. Eu falo muito, ninguém faz nada sozinho, muito da audiência aí que o Kleber falou, são os nossos grandes parceiros, muitos gestores de segurança, expositores, parceiros, visitantes, tá a equipe, nossa equipe aí, obrigado pela presença também presente, porque é isso nossa missão, né? Como líderes e a gente tem essa missão de desenvolver nossa indústria de segurança e como? Com pessoas, com equipe, com talentos que a gente incorpora e traz isso de forma verídica para o mercado. E, Thiago, muito legal. Antes da sua pergunta, eu posso só pedir, fazer um pedido para a nossa audiência. Galera, joinha nesse vídeo, ajuda o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas e, se você ainda não está inscrito no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, inscreva-se no canal, ative as notificações, que tudo que a gente falou de geração de conteúdo, você vai receber uma notificação do que o CT está gerando de conteúdo. Show. Perguntar, Thiago, na questão networking, olhando dentro do nosso mercado, o mercado de segurança sempre teve a característica de um excesso de conservadorismo, cada um por si, enxergar o concorrente como alguém a ser eliminado para você conseguir levar um negócio, né? E, por todo esse momento de pandemia, a gente tem conseguido sentir uma mudança nesse pensamento. Mas, assim, olhando do lado de alguém, que o trabalho é fazer networking, é promover networking. Quais sempre foram e o que você vê para agora e futuro também, como desafios de desenvolver networking dentro do mercado de segurança? Só libera o áudio para a gente aí, Thiago. Perdão, gente, voltei. Bom, eu acho que nós, como organizadores de eventos, nós temos uma missão extremamente importante para desenvolver nossa indústria de segurança, né? Principalmente nesse momento, nenhuma empresa é unipresente, uniciente, unipotente e essa integração, essa convergência, ela já vinha existindo há algum tempo, mas a gente vê um amadurecimento muito forte nesse momento, onde os concorrentes não se veem como concorrentes, tem soluções diferentes, mas é onde se possa se complementar um com o outro, né? Então, eu vejo uma crescente nisso, até com uma inteligência embarcada, a tecnologia não para, essa nossa indústria de segurança é fantástica, porque a gente não fala só de indústria de segurança, a gente fala da indústria de tecnologia como um todo, cada vez mais a tecnologia, a inteligência, ela está embarcada e quem lidera isso? São pessoas, pessoas, elas geram negócios, os negócios, eles não são feitos mais B2Bs, ou seja, ele é consumer by consumer, ou seja, são pessoas liderando processos com inteligência embarcada e você tem um dado na mão. O que você vai fazer com esse dado? São informações valiosas, você pode trazer e agregar valor para a sua empresa, como você pode fomentar os seus negócios, as suas soluções. Então, eu vejo uma crescente nesse nosso mercado de segurança, Adalberto, principalmente no respeito da cadeia do ecossistema como um todo, nós temos o fabricante, os distribuidores e os integradores, cada um tem sua parte importante dentro da cadeia, e no final das contas nós temos o gestor de segurança que é o usuário final, seja ele de qual vertical que seja, hospital, shopping center, condomínios, aeroportos, varejo, e-commerce, ou seja, esse cara ele tem uma necessidade, onde você criar um processo e um projeto integrado de segurança faz toda a diferença. É diferente de você ter um produto A, B ou C e você tenta entubar dentro de um projeto. Não, onde você tem que construir. No conteúdo de vocês, falam muito de gestão comercial. A gente não vende um produto só, a gente vende serviço. Serviço é o quê? É inteligência, é relacionamento, é entender a necessidade do cliente, é construir algo customizado, específico, que atenda a necessidade. No final das contas, quando você entende isso, quando você cria esse relacionamento, você entrega um valor. E isso é visto muito forte dentro do nosso mercado e dentro do nosso evento. Essa questão de não trazer, não enxergar o concorrente como um inimigo, galera. A gente vem falando isso nos cafés e a gente traz, e é engraçado, né, pessoal, quando a gente traz as pessoas que falam, cara, depois que eu comecei a assistir o café ou maratonei o café e tal, eu vejo vocês, às vezes, concorrentes, integradores aqui, junto com a BHC Sistemas, empresas de perimetral, junto com o Kleber, da Oguem, cara, não tem isso. Se a gente elevar o sarrafo do segmento e construir um mercado melhor, todos ganham, né? Todos saem beneficiados com esse trabalho e com essa criação de elos aí. Porque é muito melhor você estar inserido, né, Kleber? É muito melhor você estar inserido no mercado bacana, com empresas que produzem direito, que entregam valor para o cliente. É muito mais produtivo você estar inserido nesse meio, que faz um empurrar o outro para cima, do que você, de repente, entender para você se perpetuar, você precisa derrubar o outro, né? Tá aí o que você está fazendo, Adalberto, com o Integrando a Segurança. Eu falei, cara, eu fui integrador durante 26 anos da minha vida, eu fui integrador. Se tivesse três ou quatro dicas preciosas de um que você está passando esse conhecimento para a tua concorrência, né, entre aspas, cara, seria muito mais fácil. O caminho seria muito mais simples e eu teria, certamente, subido um degrau na minha capacitação e na minha entrega, né? E é isso que a galera, nesse momento, tem que aproveitar essa oportunidade. Fala, Cris. Não, e a gente vai aprendendo até, ao longo desses cafés, o que o Peter Graber falou do crescimento da empresa, né? Quando vieram mais empresas concorrendo, trazendo a solução de alarmes, isso ficou muito mais fácil para o mercado padronizar um trabalho para todo mundo falar, cara, é mais fácil vender soluções. Não era uma pessoa só vendendo no mercado, isso foi muito bom para o crescimento da empresa. Muito legal. Mas eu tinha uma pergunta para o Tiago, porque, assim, não é todo mundo que conhece, mas é a ISC Brasil, que faz parte da Reed, uma das maiores empresas de eventos do mundo. E, além da ISC, vocês têm a ISC México, que é a Expo Seguridad, e duas ISCs nos Estados Unidos, também, de grandes eventos de segurança. Aí, em Nova York e em Las Vegas, que é muito consolidado. Essa semana, se reúnem todas as ISCs para fazer um grande evento online. Exatamente, Cris. Cris, esse momento, também, ele trouxe uma integração global entre o nosso portfólio de segurança, né? Como o Cris disse, nós somos organizadores, temos cerca de 500 eventos ao redor do mundo, em 39 países. Aqui no Brasil, são mais de 30 eventos. E nosso portfólio de segurança, ele está dentro desses eventos que o Cris falou. A ISC West, que é de Las Vegas, é o maior evento de segurança do mundo. Nós temos, em Nova York, é um evento local, a ISC East. A Expo Securidad, que, quem não foi, é um belo evento, muito pautado na indústria de tecnologia, muito característica americana, e a nossa ISC Brasil. Então, hoje, a gente criou essa unidade de negócios e a gente vai trazer uma plataforma global, que é um palestrante internacional. Então, fica aqui o convite para vocês, dia 29, agora de julho, quarta-feira, uma da tarde, vai ser transmitido simultaneamente nos três países, Estados Unidos, México e Brasil. Então, aqui no Brasil vai ser quarta-feira, uma hora da tarde, dia 27. Nós temos um patrocínio global, que é a Soluções de Tecnologia de Inteligência Artificial da Serpro. um órgão do governo, ele está patrocinando globalmente esse portfólio, e a gente trouxe um palestrante internacional, ou seja, é um palestrante, um ex-agente do FBI, com 25 anos de experiência no FBI, com passagem por mais de um ano liderando as operações do FBI de inteligência no México, e também ele é comentarista de segurança da CNN, se chama James Gagliano. Então, fica aqui o convite para vocês, é um evento gratuito, transmitido simultaneamente nos três países, entre agora no site da ISC Brasil, faz o pré-credenciamento, precisa fazer um pré-credenciamento, apesar de ser gratuito, nós já temos um índice de inscrição batendo recorde aqui no Brasil, no México e nos Estados Unidos, é a primeira experiência que a gente está fazendo globalmente, mas isso, e está sendo bastante gratificante, uma empresa brasileira patrocinando o evento globalmente. É importante falar também, para quem assistiu, que vai ter tradução em português. Tradução em português, no México tradução em espanhol, e nos Estados Unidos foi gravado, é um vídeo pré-gravado, ou seja, é uma experiência, e nada impede de os próximos, nós temos palestrantes brasileiros transmitindo isso globalmente, e isso vai muito no nosso matchmake que a gente está falando, de trazer esse encontro, é um painel, um conteúdo fantástico, muito pautado nas ações atuais de racismo, de pandemia, enfim, de como as verticais estão encarando esse momento dentro do cenário americano e aqui no mercado latino, mas é um conteúdo riquíssimo, então já fica aqui o convite, e isso muito acelerou por conta dessa pandemia, tá? A partir de outubro a gente também vai fazer um evento digital, vai fazer um evento, dois, três dias da ISC Brasil Digital, exatamente para cumprir essa missão e complementar essas ações de conteúdo e trazer essas soluções, essas tecnologias dos nossos expositores, dos nossos parceiros estratégicos. Muito legal. O Zé Augusto já esteve conosco aqui no Café também, ele que é quase que o embaixador, né, Tiagão? Ele já foi para a ISC West, acho que 22 anos que ele vai para a Vegas. Foi mais do que teve. Não, eu acho que não tem ninguém da RID Brasil que foi mais vezes para a ISC Las Vegas do que o Zé. Do que o Zé. É verdade. Não teve, não teve. O Zé da San Germão, um grande abraço aí, um grande irmão, mestre nosso, eu aprendo muito com ele. Como eu disse, eu sou um profissional de eventos, eu trabalho na indústria de eventos mais de 15 anos, mas eu me tornei um profissional de segurança e um apaixonado pela nossa indústria de segurança fazem três anos. Isso muito por quê? Porque a gente encontra pessoas que constroem o evento conosco, ou seja, que são apaixonados pela nossa indústria de segurança. Então, isso é muito gratificante, né? Seja ele fabricante, um gestor, um integrador, um distribuidor, um usuário final, a gente encontra e faz esse relacionamento, esse network estruturado para agregar valor e ajudar a gente a fazer parte do processo de crescimento, do processo de construção de uma marca ou de um produto, né? Então, é muito gratificante ter esses parceiros estratégicos aqui. Falando de ISC West, é muito legal, foi uma inovação também que a gente criou junto, foi eu e o Cris a gente criou e falou, vamos fazer uma missão, uma delegação brasileira na ISC de Las Vegas? Vamos! A gente construiu isso e o ano passado a gente levou 84 brasileiros. Foram os presidentes dos grandes integradores, os donos das empresas, distribuidores, alguns fabricantes, alguns usuários finais, ou seja, 84 brasileiros com uma visita técnica guiada, todo mundo com credencial VIP, num lounge, fizemos um Brazilian Day. E nós tivemos, o nosso amigo Marco Souza foi no nosso palestrante, também fizemos uma tarde de brasileiros lá com 84 brasileiros, ou seja, isso faz muito parte do nosso network de agregar valor para os nossos parceiros globais, tá? E quando a gente fala em parceiros globais, praticamente são as mesmas empresas que estão nos quatro eventos. Então, a gente leva esse público, essa audiência qualificada, estruturada, nessa visita técnica guiada dentro do stand dos nossos expositores de Las Vegas, né? E muito parte desse nosso crescimento da ISC Brasil, a gente trocou a data da ISC Brasil exatamente por entender que a ISC West de Las Vegas é o principal palco de lançamento de tecnologia, de soluções, desses nossos âncoras globais, desses nossos parceiros globais. Então, a partir de lá, eles lançam os produtos e aí eles têm verba, têm budget para correr no decorrer do mundo, né? Então, depois vem México e depois vem a gente aqui no Brasil. E existe previsão da RID para voltarem os eventos presenciais? Sim, existe a partir de 2021, tá? Praticamente todos os nossos eventos aqui de 2020, eles foram postergados ou cancelados. Não é uma decisão fácil, não é um simples feeling, mas é muito pautado em pesquisa, pautado em ouvir o nosso cliente, pautado em ouvir o nosso visitante. E a ISC, ela foi postergada, ela já tem dado... Pela lei, poderia, Tiagão? Poderia. Pela lei, você pode. A partir de 12 de outubro, você pode fazer eventos, mas a nossa maior preocupação, Kleber, Cris, é entregar valor para os nossos expositores, é entregar valor estruturado para os nossos parceiros estratégicos. A partir do momento que a gente tem dúvida na audiência, na visitação, no conteúdo, a gente dá um passo para trás e toma uma decisão igual nós tomamos. ISC Brasil 2021 vai ser de 22 a 24 de setembro no Expo Center Norte. Ou seja, a nossa maior preocupação é com a entrega de valor que a gente vai fazer para os nossos parceiros. A partir do momento que a gente coloca isso em risco, esquece, a gente está dando um passo para trás. Então, a ISC, todos os eventos da REED, eles foram e estão sendo trabalhados muito com base em pesquisa, com base no depoimento, com base nesse relacionamento que nós temos com os nossos visitantes e com os nossos expositores. Então, foi uma decisão difícil, mas prudente. Pautada em quê? Pautada na entrega de valor dos nossos parceiros, dos nossos expositores. E o Zé está colocando aqui, dia 23 de março de 2021, está confirmada, então, a ISC West? Confirmada, confirmado em março. E já podemos começar a trabalhar na delegação brasileira, Cris. Já fica aqui a missão para a gente bater esse recorde, levar mais de 100 brasileiros para lá e fazer esse network estruturado, falando de network, fazer esse network estruturado dentro de visitas técnicas para os nossos parceiros globais. E eu falo que vale a pena, galera, eu estive lá nessa missão, sensacional. Vai ter a gincana lá, Tiago? De encontrar os Tiagos. Os sósias do Tiago Pavani na ISC West. Está na moda, né? Está na moda, né? O cara elegante, bonito assim, está na moda, né? Ele abrir a jaqueta da ISC, ele vai estar de pijama ali, gente. Pode ter certeza, viu? Aí, galera, além do conteúdo, a gente ainda se diverte. É muito legal. Ou com uma camisa havaiana, né? Porque para quem não conhece o Tiago, ele vê tudo sério, assim, sempre de gravata, o terno e tal. Você vai ganhar gravata de novo, Tiagão? Todo ano, todo ano tem a gravatinha amarela. Eu já tenho uma coleção, já. Depois, o Tiago bota uma camisa havaiana e vai andar de skate ali no final de semana. O Cris, você não percebeu ali atrás dele? É um shape pendurado. É, então. É. Tem uma coleção aqui. Oi. E a gente tem falado, enfim, com todo mundo que passa aqui pelo café, a gente, com esse propósito de compartilhar conhecimento, sempre compartilhando na hora que veio toda a questão da pandemia, a quarentena, etc e tal. Interessante a gente escutar como cada parte reagiu, quais foram as primeiras reações, as primeiras decisões, como tratou seus times, como, enfim, conduziu seus compromissos, né? Fala um pouquinho para a gente como que foi, dentro da ESC, essa questão e você, dentro das pessoas que você comanda, enfim, veio a pandemia, veio a quarentena e aí o que fazer, como fazer, como que o Tiago se comportou, como o Tiago enxergou toda essa situação, até para a gente também ganhar conhecimento e sempre bom a gente aprender as boas práticas que cada um praticou, né? Sim, sim. Por ser uma empresa global, muito da nossa experiência já estava apontada no nosso escritório na China. Nós temos dois escritórios na China com mais de 300 funcionários, ou seja, e depois isso veio esticando para os escritórios da Europa, os eventos na França, no Reino Unido, na própria Austrália, na Coreia do Sul já começaram a ser impactados e, obviamente, isso chegou nos Estados Unidos, chegou na América do Norte e veio descendo aqui para o Brasil. Então, não é uma decisão fácil, assim, mas muito por ser essa empresa global e por ter essa expertise internacional, a gente veio tomando algumas decisões parciais, tá? Isso faz com que a gente tenha força e que a gente tenha uma retomada muito mais rápido, né? Agora, na China, nós já fizemos dois eventos, ou seja, dois eventos presenciais na China, eles voltaram com uma audiência de público fantástica, seguindo todo o protocolo, todo o requisito. Máscara, álcool em gel, câmera termográfica, algumas tecnologias, um conteúdo voltado com um painel de lançamento de QR Code, ou seja, algumas coisas que a gente precisa tropicalizar e trazer essa expertise aqui para o Brasil. Então, a Reed, ela é muito prudente, nós temos um board de liderança, para quem não conhece, a gente faz parte de um grupo internacional, um grupo que chama Relax, ele é aberto na Bolsa de Valores de Londres, ele tem um crescimento fantástico, são algumas empresas de inteligência de risco e a Reed Exhibitions Eventos é uma parcela bem importante do grupo, mas que, e é onde a nossa liderança é realmente de se admirar, porque eles têm algumas decisões bastante pautadas na experiência, nos clientes, nas pessoas, nas equipes e, principalmente, no entusiasmo e na colaboração entre cross, cross board, né? Esse cross. Então, a gente criou esse cross com as ISCs, dentro do nosso portfólio aqui de segurança, então, todas as decisões, elas são compartilhadas, até os lançamentos, palestrantes, conteúdo, nosso planejamento estratégico é compartilhado com esse board internacional, então, as decisões são bem pautadas em pessoas, em equipes, e muito pautada nesses entusiasmo e nesse trabalho colaborativo entre as equipes, né? Que é isso, é extremamente importante para a gente agregar valor, né? Como líder, a gente não tem só uma equipe de vendas, mas tem uma equipe de marketing, uma equipe de customer service, uma equipe de atendimento ao cliente, uma equipe de inteligência de banco de dados, ou seja, todo o nosso banco de dados, ele é estruturado, ele é segmentado, ele é atualizado todo ano por verticais, por integradores, por distribuidores, por fabricantes, ou seja, a gente consegue ter uma inteligência e fazer essa entrega de valor estruturado, né? Então, é uma equipe que realmente está de parabéns, e quando a gente voltar, pode ter certeza... Desculpa, gente, o vizinho saiu agora de casa, hein? E o cachorro começou a latir, é isso. Faz parte, faz parte. Estamos em casa. Mas é isso, gente. O nosso momento é o home office. Home office. Vamos lá. Tiago, vai ter alguma condição diferenciada, por exemplo, para um expositor brasileiro ir para a ESC de Las Vegas? Sim. Como parte desse nosso portfólio global, a gente tem isso, a gente lidera isso, todos os brasileiros que querem ir para Las Vegas, que todo ano vão para Las Vegas, pode falar comigo, particularmente com o Cris, a gente tem um diferencial, a gente tem uma série de ações que a gente consegue agregar valor e tratar esse nosso cliente com respeito, seja aqui no Brasil, seja no México, seja em Las Vegas, tá? Mas tem uma credencial, tem uma série de protocolos de benefício que a gente entrega esse valor, seja para os nossos parceiros globais ou seja para os nossos visitantes, tá? Mas tem, sim, uma série de ações que a gente consegue tratar bem os nossos palestrantes, nossos visitantes, de forma diferenciada em qualquer um dos nossos eventos, tá? Ô Cris, o pessoal está cobrando aqui o sorteio de uma jaqueta. Vamos fazer um negócio diferente? Você manda. Cara, o primeiro superchat, o primeiro, tá? O primeiro superchat, seja rápido, o primeiro superchat aqui do canal hoje leva uma jaqueta da ESC. Feito? Pois é, ele já colocou, o Cris paga o café no VNation. Galera, superchat. E a galera querendo que o Silvano vai para Vegas vender meia, hein? Aí embaixo, é. Cara, a gente pode criar um stand de meias, hein? A galera está sabendo? A galera está sabendo? O negócio da meia? Vamos ver. Eu vou vender meia e o Tiago vai vender gravata. Olha lá, eu quero, cara, tem que ser no superchat. É o superchat. Tem uma carinha ali dos emojis personalizados e aí tem o superchat. Mostra que você apoia o CT Segurança. Tem um cifrãozinho ali do lado. Clicou, o primeiro superchat que aparecer para nós levou uma jaqueta. Pronto. Aí a galera aprende a mexer no superchat, Cris. Boa. E leva a jaqueta e junta um par de meias do Silvano. É usada? É social? É social. O Zé, a jaqueta do Zé está reservada já. Ele está colocando aquela minha jaqueta. Está reservada para quem ia... Esse ano a gente fez algumas jaquetas bem bacanas junto com algumas empresas. Está a ISC, está a Xcabos, a Diller, a Magos. E ela ia ser usada para todo o grupo que ia estar com a gente na delegação Missão Las Vegas. Como foi prorrogado, os casacos estão no CT para o ano que vem. A Magos, inclusive, dos radares israelenses que foi expositora lá na ISC West. Estamos juntos. E ainda não surgiu nenhum superchat. A galera não sabe mexer no superchat, Cris. É. Olha lá, temos uma jaqueta ainda. Para conseguir o superchat, eu achei só o Silvano bebendo. Olha, tem umas Heineken ali embaixo, eu posso ir buscar. Silvano bebendo Heineken. Rola o superchat. Aí bombou o superchat. É isso aí. Mas, Tiagão, tem uma pergunta. Deixa eu ver se eu localizo ela aqui no nosso chat. Ah, o Francisco Mário da Rossi fala. Tiago, como você acredita que poderá ser o networking com esse novo normal? Pois o contato face-to-face será muito difícil. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta aí, Francisco da Rossi. Assim, nós, profissionais de segurança e profissionais da indústria, de eventos, de tecnologia, nós estamos bastante seletivos. No começo, a gente foi bombardeado por uma série de webinários. Agora, a gente consegue qualificar mais e realmente interagir e participar de coisa que realmente agrega valor, onde você busca conhecimento, busca um diferencial. Agora, muito pelo contrário, eu acredito que o face-to-face vai ser extremamente valorizado. A gente vai ganhar muita força nisso. Por quê? Porque, apesar de você estar seletivo, quando você tiver a oportunidade de estar reunido, de estar no encontro, seguindo todo o protocolo, isso daí vai ser muito mais valorizado. Esse momento que nós estamos, eu concordo, o investimento no digital é o mais seguro. Ou seja, muito louvor pelas ações, os conteúdos que vocês estão construindo aqui, porque é realmente essa a missão de desenvolver a indústria de tecnologia e de segurança. Agora, nesse momento, o digital, ele é seguro. Agora, quando a gente tiver a retomada, a gente tem esse valor agregado. Ele vai ser muito mais reconhecido. E eu não estou falando de audiência de milhões e milhões de pessoas, mas audiência qualificada, assertiva, estruturada, que você realmente consegue entregar valor e fazer essa entrega e, no final das contas, sair negócio. A gente tem essa visão global e aqui a gente tem certeza dessa retomada e vai ser muito mais valorizada esse nosso face-to-face, esse nosso conteúdo estruturado. Ou estaremos mask-to-mask. Olha lá, quem que foi o primeiro a ganhar a jaqueta? Olha, o Cléber Reis tem ponta, né? Rodrigo, o Rodrigo. Eu fui ver se estava funcionando, porque não é possível, galera. O Rodrigo Camargo ganhou. Apoie o CT. Não, é do Rodrigo, vai. É do Rodrigo, o Rodrigão ganhou a jaqueta, está aí. Eu testei, está funcionando o Superchat. Isso apoia o CT. Ele colocou, o Cléber não vale ainda, isso aí, Cléber não vale. Você fica com a manga esquerda, eu fico com a manga direita, está tudo certo. Boa. O Rodrigo, manda um e-mail para a gente, ou um WhatsApp. O e-mail no contato, rouba CT Segurança, que eu tenho o endereço, que a gente vai mandar entregar o cadastro para você. Muito bom. Agora o pessoal conheceu o que é o Superchat. É uma forma de apoio aí para o CT Segurança, com todo esse conteúdo que está sendo gerado. Muito legal que vocês tenham o conhecimento de que a ferramenta funciona. E eu não ganhei a jaqueta. E sim. Eu sou um dos patrocinadores da jaqueta, Cris. Exatamente. Aê, olha o papo de segurança lá. Aí sim. Grande, Alê. Valeu, tamo junto. O Alê já tem a dele também, ele está no grupo de Vegas. Tem a dele renovado. Exatamente. Boa. Boa. O Tiago, podia explicar um pouquinho para a gente essa questão do matchmaking? As rodadas de negócio, que é uma das coisas que a ESC praticou nas últimas feiras. O quanto é bacana isso, né? De você efetivamente buscar o que as pontas estão querendo, né? Às vezes há o integrador, com quem que ele precisa falar para efetivamente... Ou seja, são formas de você fomentar conversas mais objetivas, mais produtivas, né? E não ficar naquele campo superficial de só se conhecer, eu trocou cartão, um dia a gente se fala e nunca mais se vê, né? Fala um pouquinho para a gente aí dessa iniciativa, como funciona isso. Perfeito. Boa pergunta, Adalberto. É assim, todas as nossas ações, nossas decisões, elas são pautadas na entrega de valor, né? Ou seja, como que a gente vai justificar o ROI dos nossos expositores? Seja ele o expositor de primeira e de participação pequeno, ou seja, nosso âncora global com um stand gigante na entrada da feira, né? Então a gente entendeu que muito parte desse processo de desenvolvimento da nossa indústria de segurança, ela precisava desse network estruturado. Então a gente entendeu e trouxe essa experiência de rodada de negócios. Na última edição nós trouxemos 22 gestores de segurança de várias verticais, então a gente foi conversando com algumas, com os nossos âncoras, com os nossos expositores, quais verticais, quais interesses. Então a gente trouxe um gestor de segurança de shopping, trouxe presidentes de alguns integradores, porque muito expositor, ele quer falar com o integrador. Vocês são partes de vocês que eu digo integradores, são partes integrantes disso, do processo do ecossistema de segurança. Então a gente trouxe shopping center, hospital, aeroportos, bancos, varejo, empresas de infraestrutura crítica, empresas de governo, enfim. E trouxe 22 e fizemos essas reuniões pré-agendadas. Então uma semana antes a gente entregou para os nossos expositores uma agenda. Ó, você tem três reuniões na semana. Cinco da tarde com esse, amanhã, dez da manhã com esse. Um exemplo, teve expositor que fez 21 reuniões, ou seja, os próprios compradores, os próprios usuários finais ou integradores, eles escolhiam quem eles queriam falar. Ou seja, muito parte disso, do processo que ele tem dentro de um projeto de segurança. E o resultado, obviamente, a gente sabe que no processo de inteligência embarcada, o negócio não sai ali especificamente. Mas a gente tem uma pesquisa que, depois do evento, a gente gerou 91 milhões de negócios dentro das rodadas de negócios. E isso é muito gratificante, tá? Eu vou trazer aqui dois exemplos. Um expositor, ele, o presidente, ele até participou de um painel aí do tacada de mestre aí com o Colete. Ele participou com o nosso expositor primeira vez. Ele estava dentro de um processo de BID, dentro de um grande hospital. E ele ganhou esse projeto. E ele falou, Tiagão, muito disso foi, acelerou a participação da ISC, esse encontro de negócio, essa reunião, acelerou um processo que eu estava e eu não tinha muita esperança de ganhar. Eu estava dentro do BID, mas eu não estava com esperança de ganhar. Então, acelerou e eu ganhei o projeto. Controle de acesso, câmera, inteligência embarcada, drone, enfim. E outro expositor, Tiagão, depois do evento, depois do mês, vão almoçar, vão almoçar. Obrigado, eu quero te agradecer. Obrigado por me convencer de participar da ISC. Porque a ISC gerou 5 milhões de propostas na rua para a minha equipe comercial. E isso, depois eu te falo quanto que vai fechar. Mas, não gerou só em processos de tecnologia, em controle de acesso inteligente, mas gerou serviço, gerou mão de obra, gerou projetos. Ou seja, isso é muito gratificante. Até um expositor, de primeira vez eu tenho um expositor internacional, que ele tem uma tecnologia fantástica de criptografia, muito pautada na lei de LGPD, de cibersegurança. E ele conseguiu entrar no Brasil, conseguiu um representante e ele fechou negócios fantásticos. E ele falou, Tiago, meu produto é caro, é em dólar, mas eu tenho uma solução, que ele é um nosso parceiro global, mas ele é um expositor de 12 metros. É um expositor pequeno, mas que ele vê realmente essa entrega de valor dentro do evento. Então, a gente trata com muito respeito nossos expositores, independente da metragem, do tamanho, a gente constrói isso junto e tem nosso comprometimento exatamente de fazer essa entrega de valor. Os conteúdos que a gente traz, é muito parte disso. A gente faz conteúdos pautados por verticais e as rodadas de negócio também são estruturadas dessa forma. Para ser mais objetivo, mais focado. Eu tenho um exemplo aqui, eu tenho um expositor, um âncora global, que fazia quatro anos que ele não vinha para a ESC. E a gente conseguiu resgatar, ele participou e ele estava na reunião de negócios ali com uma empresa grande, com gestor de segurança, de infraestrutura crítica. E a reunião geralmente é 15, 20 minutos. A responsável pela reunião me falou, Thiago, ferrou, esse expositor já está 50 minutos com essa empresa, está atrasando as rodadas. Eu falei, deixa ele até meia-noite com esse expositor, com esse gestor de segurança. Mas educadamente ele saiu de lá, foi para dentro do estante e depois o feedback que eu tive dessa empresa, desse âncora global. Tiago, eu fechei um negócio de X milhões de dólares ali dentro disso, dentro de um projeto. Não que o negócio saiu na rodada de negócio, mas ele é um acelerador. Ou seja, feiras de negócios, a gente tem um poder incrível de alavancar algumas verticais e de ser um grande fomentador para a retomada do crescimento da nossa indústria. Muito legal. Terminamos o horário do nosso... Hoje a Eusébia não apareceu em respeito ao Tiagão. O Silvano não apresentou a Eusébia, mas justamente para não finalizar com a tua linha de raciocínio, que era super importante essa questão da rodada de negócios. Obrigado, Aldo Alberto, pela excelente pergunta. O nosso Caio Coppola, do Café com Segurança. Mas o nosso tempo esgotou, galera. Tiagão, obrigado mais uma vez. Você falou que tinha que ir lá no site da ISC Brasil, mas não falou qual é o site da ISC. Deixa um contato para a nossa audiência. Perfeito, gente. Novamente, é uma honra estar aqui com os senhores. Muito respeito, muita admiração. Obrigado. Vocês são parte integrantes aí, parte do nosso planejamento estratégico, nosso parceiro extremamente estratégico aqui dentro da ISC Brasil. Então, obrigado por essa oportunidade. Uma honra estar aqui com vocês. Fica o convite, dia 29, agora de julho, uma hora da tarde, às 13 horas aqui no Brasil. Palestra, webinar, Global Security, transmitido simultaneamente junto com todas as ISCs globais. Las Vegas, Nova York, México e Brasil. Um palestrante internacional, James Gagliano. Uma hora da tarde. Entra no site da ISC, www.iscbrasil.com.br. Faça seu pré-cadastro. É um webinar gratuito, mas que precisa ter um pré-registro. E é uma primeira experiência global que a gente está trazendo um palestrante de renome, um ex-agente do FBI, um comentarista de segurança da CNN. É imperdível. Tá bom? Quero agradecer minha equipe também, que está na audiência. E muito obrigado por todos. Em breve, nós estaremos de volta num evento digital, agora em outubro. Mas em setembro de 2021, estaremos todos no pavilhão, dentro do Expo Center Norte, nesse grande encontro, no principal evento de soluções de segurança no Brasil. É isso aí. É isso aí, sim. Show. Show. Então, Pitiagão. Valeu mais uma vez. Muito bom. Valeu, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço até daqui a pouco. Tchau, tchau.